Oi, eu sou a Simi e vocês reconhecem isso aqui? Isso aqui, pra quem tá pensando a mesma coisa que eu pensei quando eu recebi, não é o Cássio, tá gente? Esse aqui é o novo relógio da Amazfit, a Amazfit New, que de New tem uma controvérsia aí no seu nome, né gente? Apesar de ele ser um novo modelo, uma nova proposta, ele vem com esse design todo retrô, então até gostaria de perguntar pra vocês, já logo no começo do vídeo, quem acha que isso aqui parece com um relógio Cássio? Deixa aqui nos comentários, por favor, e eu gostaria também de saber se de repente vocês têm ou já tiveram um Cássio, também escreve nos comentários, inclusive gostaria de perguntar para os amantes de Cássio se ele era desse tamanho aqui ou não, tá? Porque a minha lembrança de Cássio, pelo menos o que eu usava, ele era maior, mas eu talvez esteja confundindo com aquele modelo mais redondo que era grandão, sabe? E eu digo isso porque, infelizmente, eu já não sou mais tão nova assim, né? E eu lembro que isso aqui fazia parte da minha infância. Pode ser que quem esteja me assistindo nunca viu um Cássio na vida, mas não custa nada perguntar, né? Apesar desse modelo todo retrô aqui, ó, ele vem com uma proposta nova, inclusive vocês podem ver assim que ele tem uma telinha digital, mas essa telinha digital, vocês conseguem mudar ali as coisas, então ele consegue monitorar sono, consegue monitorar abastimento cardíaco, medipasso, ele não é tão completinho como outros smartwatches, ah, inclusive eu tô testando aqui, ó, vocês podem reparar que esse aqui em cima é o Amazfit bem de 5, ó, tá vendo ele aqui na caixa? Esse aqui, ele é bem mais completo do que esse, tá? Mas a proposta dos dois são totalmente diferentes, então vocês têm que ver aí mais ou menos o que vocês precisam para o seu dia a dia para poder escolher um modelo. E antes de começar a falar sobre ele, já queria aproveitar e já deixar uma deixa, tá? Deixar uma deixa não, mas enfim, vocês me entenderam, né? Eu estou com outros produtos da Amazfit aqui, ó, vai ter vídeo ou já teve vídeo que eu não sei exatamente qual que é a ordem que eu vou colocar, ó, os vídeos aí para vocês, mas, ó, tem fone de ouvido que não foi feito para escutar música, Amazfit Zen Buds, tá, gente? E tem aqui também a Band 5, essa aqui, ó, gente, essa realmente é aquele modelo que nós estávamos confundindo com a Xiaomi M Band 5. Vale a pena vocês assistirem os dois. Eu gostei bastante aqui, a Amazfit está tentando trazer bastante propostas bem diferentes, né? Um relógio antigo com coisa nova dentro, um fone de ouvido que não foi feito para escutar música, mas enfim, gente, se você conhece alguma pessoa que gosta de tecnologia, gosta de novidade, por favor, ajude a compartilhar esse vídeo, vai saber se a pessoa não se interessa também. E se vocês ainda não foram inscritos, por favor, se inscrevam, não esqueçam de ativar o sininho das notificações, deixa seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Gente, essa aqui é a nossa caixa, olha só, do novo velho relógio da Amazfit. Eu falo novo velho relógio porque vocês viram aqui, né? Para quem é da minha época, né? Falando daquele jeito velho da minha época, que já utilizou um caixa, ó, vai bater o olho nesse relógio, vai sentir muita nostalgia e a caixa dele é bonita, tá, gente? Ó, ela é uma caixa branca, aqui ela tem várias linhas aqui em gloss, inclusive esse desenho aqui no meio é alto relevo, aqui a parte do visor aqui em gloss também. Essas letras aqui, ó, quando eu olho daqui de perto, elas são todas prateadas, ó, mas dependendo do jeito que você muda, ó, fica toda colorida, né? Aqui embaixo já vem falando algumas funções, ó, temos aqui o pai, aquele resumão, né, que eles fazem lá com todas as atividades que vocês fazem, eles te dão uma nota. Temos aqui também, ó, é... como chama? Monitoramento de sono, tá? Aqui na parte de trás nós já vemos aqui a capacidade da bateria, que são 160 miliamperes. Diz a fabricante que o relógio consegue durar mais ou menos 28 dias, mas também vai depender do seu tipo de uso, né? Daqui desse lado não tem nada, ó, mas aqui temos outras funções, ó, batimento cardíaco, monitoramento de sono, temos aqui também, vocês podem deixar o display sempre ligado, ó, temos aqui falando sobre aquele negócio dos 28 dias de bateria que eu falei pra vocês e aqui já mostra que ele é resistente à água, ó, muito bom isso, né? Bom, gente, vamos abrir a nossa caixa, eu sempre fico com dó de rasgar esse negócio porque eu sinto que eu tô estragando a embalagem. Olha só, eu estraguei mais ainda. Eita, nem consegui fazer direito. Vamos ver o que é que tem dentro. Aqui dentro dessa caixa, ó, temos duas caixinhas, né, uma separada aqui da outra, vamos ver primeiro o que vem nessa maior. Manuais, gente, é um manual bem grosso, cheio de línguas aqui, ó, pra vocês. É, eu vou começar a bater em todas as teclas de todos os vídeos aí, falando que eu acho que as empresas deveriam deixar manuais online, tá? E deixar de mandar esse negócio super grosso, pesado, porque ninguém vê. Aqui nessa caixinha pequena, ó, temos cabo carregador, ó. Vamos ver como que é isso aqui. Vocês podem ver que é um cabo bem curtinho, ó, gente, mas é um cabo próprio pro relógio, tá, gente? Então, não percam isso aqui, ó, que senão depois vai ser complicado pra vocês carregarem ele. Por último, nós temos o relógio em si aqui, ó. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Calma aí. Aquelas pessoas que gostam de som de plastiquinho, ó. Deixa eu abrir aqui sem delongas, vai. Ou, tô do lado errado. Olha o nosso relógio aqui, ó. Já vou avisar que essa parte aqui é de plástico, tá? A pulseira aqui, ele tem alguns detalhes aqui no meio, ó, diferentes. Estão vendo? Também é de plástico. Aqui temos o relógio, ó, com um estilo bem retro. Nossa, quem utilizou caixa, por favor, deixa aí nos comentários. Me responde se isso aqui traz uma nostalgia pra vocês ou não, ó. Aqui na parte de baixo temos a logo da Amazfit. E aqui a pulseira, ó. Essa pulseira, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que talvez vai ficar meio confusa pras pessoas. Na caixa veio escrito verde. Pra mim, é verde também, tá? Na vida real aqui, olhando direto pro relógio. Na tela de vocês, talvez esteja aparecendo um pouco cinza, tá? E eu sei que pra algumas pessoas, isso aqui também vai parecer meio cinza. É um cinza meio esverdeado, podemos dizer assim. Essa parte aqui é a parte de trás. Vocês podem ver os conectores, né? E os sensores pra poder monitorar o nosso batimento cardíaco, sono, etc. Esse buraquinho aqui é apenas pra poder encaixar ali no carregador, tá? Aqui nós temos os certificados na pulseira. O relógio em si, ó, tem quatro botões, tá? Dois de um lado, ó. Select e Back. E dois do outro lado, que seria Up and Down. Pra ligar o relógio é super simples. Basta vocês apertarem esse botão do lado esquerdo superior e segurar, ó. Vou apertar aqui, ó. E ele já ligou. Tá vendo? Olha só os números digitais aqui. Meu Deus do céu! Muito nostálgico. Só que ele tá falando aqui pra conectar, né? Então, antes de eu mostrar as funções no relógio pra vocês, vamos tentar conectar ele aqui com o celular. Calma aí. Deixa eu deixar aqui. Pra conectar super simples. Vocês veem aqui, ó. Aperta esse aplicativo Zip, que é o Amazfit, porém é o aplicativo novo, tá? Depois nós vemos aqui em Profile. My Devices, ó. Vamos adicionar mais um. E aqui nós vamos clicar em Watch. I got it. Vamos. Não temos o QR Code, tá? Então, nós vamos clicar nessa opção aqui. Segunda opção. Ele vai procurar, ó. Já achou. Amazfit Neo. Aqui em volta de um doutor tá cheio de relógio, ó. Temos o BPS, o GTR, o GTS. Então, tem muita coisa pra testar. Mas hoje nós vamos testar o Neo, que é esse aqui, ó. Tá conectando, ó. Aqui ele deu uma mensagem pra nós apertarmos o botão do Select. Aquele lá de cima que apertamos pra ligar antes, ó. Então, vamos lá. Apertamos o... Opa, apertei errado. Apertamos o Select aqui, ó. A gata não gostou do barulho, né, gente? Ah, pronto, ó. Vamos lá. Ativar. Ok. Ó, a gata já até veio ver o que foi esse barulho. Não gostou. Mas vamos dar continuidade ao nosso Unbox. Gente, eu vou aproveitar que eu já tô no aplicativo. Então, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, tá, gente? Ó, vocês podem selecionar e ativar aqui as notificações pra ligações. Pode colocar alarme aqui, ó. App Alerts. Esses aqui são todos alertas pra vocês poderem ver ali no relógio. Vocês podem escolher mais algumas coisas aqui. Voltando aqui, nós também temos o Find Watch, ó. Tá vendo? Ele tá apitando aqui, ó, o relógio pra poder encontrar a localização dele. Vamos pausar, que nós já encontramos. Pra pausar, aperta esse botão aqui de baixo, o Back, tá? Eu pensei que era aqui no celular, mas não é não. Podemos escolher aqui, ó, pra nós compartilharmos as atividades cardíacas. Não queremos, por enquanto. Temos também aqui como selecionar se estamos utilizando o relógio no braço direito ou esquerdo. Podemos também selecionar aqui, ó, quando nós queremos aquela função, sabe? Tá vendo que o relógio tá desligado aqui? Queremos aquela função de levantar o relógio e ligar, ó. Tá vendo? Ele ligou. Esse tipo de função, ela consome bateria, tá, gente? Então, vocês podem aqui selecionar, ó. Se vocês querem ele ligado o dia inteiro, se vocês querem que comece aqui, ó, só depois das 7 horas e termine às 10 horas da noite, por exemplo. Aqui vocês podem setar tudo isso pra melhorar o nível de bateria e, de repente, ó, que nem depois das 10 horas vocês estão dormindo ou alguma coisa, nem precisa, né? Então, vamos voltar aqui. Temos também como selecionar, ó, quando ele monitora o batimento cardíaco, né? Aqui, por exemplo, está desligado, mas vamos fingir que nós queremos ligar, ó. Aqui nós temos algumas opções, né? Se vocês querem a detecção de batimento cardíaco automático, se vocês querem durante o sono, se vocês querem o monitoramento de sono, mais o monitoramento cardíaco, tudo junto. Mas aqui também já fala, ó, que se vocês deixarem ligados constantemente, vai diminuir a bateria. Aqui nós temos, é, o monitoramento cardíaco constante. Então, isso quer dizer que não desligará em nenhum momento. Vamos ligar aqui, sigla. Aqui na segunda opção, vocês podem escolher, ó, qual que é a frequência que ele vai checar os seus batimentos cardíacos. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, né? Isso aqui também, ó, na verdade, pra quem trabalha bastante, como eu, por exemplo, que fico mais de 10 horas sentada, não precisa monitorar com tanta frequência, porque muito provavelmente o batimento cardíaco não vai ter uma elevação muito grande, tá? É, detecção, detecção, como que chama? Quando eles descobrem lá que você tá fazendo algum tipo de atividade, tá? Então, ele vai ali, quando vocês começarem a fazer algum tipo de exercício, ele vai conseguir automático ali, detectar a sua frequência cardíaca e ele vai aumentar pra que essa frequência, ela seja mais accuracy, como que fala? É, ali, correta, não é correta, gente. Mas precisa, isso mesmo, lembrei a palavra. E aqui também tem uma função super legal, ó, ele pode te avisar quando o nível de batimento cardíaco chegar num pico muito alto ou quando, de repente, ele perceber que não existe batimento cardíaco nenhum. Apesar que é meio estranho, né? Porque se você não tiver batimento cardíaco nenhum, provavelmente pode ter acontecido algum acidente com você e aí não adianta o seu relógio avisar pra você mesmo, porque você já não vai ter as suas funções funcionando. Vocês me entenderam, né? Aqui vocês podem também, ó, mudar a musiquinha do som, quando vocês querem achar o celular. Temos também como disponibilizar aqui, ó, tá vendo? É, esse negocinho que fica aqui nessa bolinha, ó. Nós podemos modificar aqui, ó, os settings, inclusive nós podemos arrastar, ó. De repente, nós temos isso aqui como prioridade, né? Vamos colocar aqui, ó, sei lá, quero batimento cardíaco em segundo lugar como minha prioridade. Vocês podem arrastar aqui, ó, pra aparecer nessa sequência, tá? Aqui nós temos como avisar, ó, quais as notificações, né? Vocês querem que faça um barulhinho ali no relógio pra te avisar. Também temos aqui, ó, o tempo. No meu caso aqui, ó, eu estou na China, então eu quero que o tempo apareça na minha cidade e em graus Celsius, tá? Tem muitos países aí que usam Fahrenheit, mas não queremos. Aqui na página principal nós vamos ter algumas funções aqui, né? É, na verdade são dados. Mas como nós não utilizamos o relógio ainda, não temos dados nenhum, ó. Mas vocês vão poder ver aqui passos, quantas calorias queimou, monitoramento do sono, ó. Inclusive, ah não, esse aqui é do meu outro aparelho, tá? Que tá mostrando aqui. Mas tudo isso vocês também vão poder ver desse aparelho aqui também. A parte da aplicativa era mais isso mesmo, então vamos voltar pro nosso relógio, ó. Vou colocar aqui no pulso pra mostrar pra vocês como é que fica. Ó, meu pulso é um pulso mais fino, ó, mas ainda sobrou bastante espacinho, ó. Se alguém tiver um pulso mais fino do que eu, dá pra colocar. E aqui, ó, né? Vocês viram ali que eu virei, ó. Já acendeu a luz. Demora um pouco, tá, gente? Mas funciona, ó. Braço descansado, ó. Levantou. Ligou. Eu achei ele bem pequeno, eu não lembro exatamente qual que era o tamanho dos Cássios, mas ele ficou assim, bom no meu pulso, ó. Vocês podem ver que ele não pega o pulso inteiro, né? E aqui, ó, se vocês apertarem o botão de cima, vocês vão ver os ícones mudando, ó. Deixa eu colocar mais perto. Ó. Tá vendo? Tá vendo? E aqui embaixo é a mesma coisa, só que volta pra trás, ó. Né? Mesmo as informações, ó. Se vocês quiserem só selecionar. Passou um, ó. Opa, passei errado. Volta aqui. O relógio, ele é bem simples, ó. Ele não tem uma tela touchscreen, nem nada. Ele vem com uma proposta bem diferente aí do que nós vemos aí nos outros smartwatches. E é isso aí, gente. Quero saber de vocês o que vocês acharam sobre a proposta dele. E aí, gente? Vocês gostaram desse relógio aqui? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você achou que vale a pena, se você achou feio, se você achou que falta alguma coisa que você precisa. Ou se é suficiente pra você também. Quero saber sua opinião. Por favor, se você conhece algum amante de Cássio, compartilha esse vídeo com ele. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar seu like. E ativar o sininho das notificações. Gente, um super beijo. Uma ótima semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho